A respiração diafragmática é correta para notas longas? A respiração diafragmática é correta para notas longas. Primeiro, o que é a respiração diafragmática? A gente precisa entender que o diafragma sempre está participando da respiração. Não tem como. Por mais que você... ele trabalha praticamente sozinho. Então a gente acaba atrapalhando ele quando a gente pensa demais nele. Então vou dar uma dica para você. Você desencana um pouco do diafragma e pensa nesses passos que eu falei para você de abertura da boca, de não criar tensões, porque o diafragma é um músculo, que ele trabalha praticamente sozinho. Você respirou, ele desce, empurra as vísceras para baixo, para que crie espaço no seu tórax, aqui para o pulmão poder trabalhar. Então essa respiração diafragmática já existe por natureza, certo? E ela é, sim, então, se você gostar de chamar de respiração diafragmática, ela é, sim, essencial nas notas longas. Ela faz parte da respiração para se trabalhar as notas longas.